Total, as crianças vêm para o meu lugar. A igreja diz o mesmo, mas são mais um bocado de partidos. A igreja diz o mesmo, mas são mais um bocado. A igreja diz o mesmo, mas são mais um bocado. A igreja diz o mesmo, mas são mais um bocado.